Para que a sociedade se sinta mais protegida, assim, pelo menos saber quem realmente de político no país que é sério, né? Com certeza, a população está nesse meio, porque a população de lá na época desse vídeo, enfim, queimaram coisas em frente à Assembleia Legislativa, agora a investigação tem que ser muito, né? Eu acho que esse vídeo que ele denunciou para a imprensa, para os jornais e televisão, quer dizer, uma coisa que ele já tinha em 2003, só foi rolar agora, ele sabe que está com a carta na manga muito grande, e agora voltou. A gente faz um pequeno intervalo no Acorda Brasília, você não sai daí, o nosso bate-papo continua no próximo bloco, você fica com imagens agora da Ponte JK. Vamos saber a cotação do euro para esta quinta-feira. O euro abre o dia cotado a R$ 2,793 para compra, R$ 2,947 para venda, em leve alta de 0,04%. Não saia daí, o Acorda Brasília volta já. Acorda Brasília, agora são 8 horas e 25 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios, Ivaldo Cavalcante, repórter fotográfico. E a gente começa esse bloco falando sobre esporte. Vamos falar sobre o jogo do Brasil, que enfrentou o Japão ontem e ficou no empate de 2 a 2. Segundo mostra aqui o jornal de Brasília, Brasil escapa de um vexame. Seleção se classifica ao empatar com o Japão, que foi prejudicado pela arbitragem, que terminou aí o placar final com o Brasil 2 e o Japão 2 também. O que você achou do jogo de ontem, Ivaldo? Achei legal, assim, pelo lado do Japão, inclusive, que eu acredito que foi o grande vencedor disso, né? Acho bacana. Inclusive, anularam um gol do Japão, né? Mas, assim, o futebol, eu deixei de torcer muito do futebol, assim, faz mais de 15 anos. Por quê? Porque na década de 90, 80, eu acho que o futebol era mais arte, né? Futebol arte, aqueles caras que não tinham esses grandes salários como tem hoje. Hoje, tem os caras que têm melhores salários do planeta e perdem gols, né? E não deveria perder. Eu acho que o brasileiro merece essa coisa, assim, que volte aqueles grandes jogadores da década de 80, 90, sabe? Eu não confio muito nos jogadores da seleção brasileira, porque parece que é um... Eles não chutam bem. Nos clubes, eles jogam bem, mas quando chegam na seleção, eles gelam, sabe? Eu vejo que tem uma imaturidade muito grande desses novos jogadores. Você acha que hoje em dia existe muito, assim, uma máxima de que... Antes você falou em futebol arte, né? Ah, em futebol, é. É assim, que em vez de artista da bola, existe muito artista celebridade. Hoje, você vê que o Ronaldo, quando se separou da Ficarelli, ele se ocupou todo o noticiário. Enfim, existe também esse lado muito de celebridade? Sim, esse lado também de celebridade, né? Que eu acho que enche muito o ego dos artistas, que não deixam de ser grandes artistas, né? E eu acho que é isso. Não dá continuidade da década de 80, os grandes jogadores que você assistia com prazer, né? Os caras chutavam e sabiam que, assim, de sete chutes ao gol, com certeza, quatro, cinco, entrava a bola na rede. Hoje, não. Hoje, a gente vê que é muito, assim, fantasia, ó. Muito fantasioso os jogadores. A imprensa joga eles muito lá em cima, é por isso que... Acaba até confundindo a cabeça deles, né? Até a rapaziada quando está em campo, sabe? Também sabe disso, né? É uma coisa que sim. Bom, a gente tem uma notícia nova também, que não está nos jornais, mas vai acontecer aqui em Brasília, o lançamento do livro do Ivaldo Pereira, que a gente vai mostrar aqui. O livro Brasília, 25 anos de fotojornalismo. É um livro que conta a sua carreira aqui em Brasília, 25 anos de fotos, principalmente fotos sociais, não é isso, Ivaldo? Exatamente. E a minha praia mesmo é o fotojornalismo. Aqui em Brasília, sim, grande fotojornalista. Mas, assim, o que eu me dedico mais, assim, durante esses 25 anos de trabalho, né? É mais o problema social, sabe? Eu milito mais nessa área. A gente tem umas fotos aí que a gente vai mostrar aqui também no programa, que são fotos tiradas por você. E são fotos que tem o apelo aí, que a gente está falando, o apelo da imagem, mas também tem fotos com apelo social bastante forte, como você está falando, que é o seu trabalho, né? O lançamento vai ser no dia 29? Dia 29, na quarta-feira, no Monumental, o restaurante Monumental. Agora, são quantas fotos aqui nesse livro para quem quiser contar? Esse livro tem mais ou menos umas 450 fotos dentro do livro e o revestimento da capa tem mais ou menos umas 360. Então, assim, é um livro recheado. É uma caras, mas, assim, com enfoque social, né? Ideológico, assim, que demonstra também, assim, o movimento sindical, o movimento político, né? O cultural, tem os pioneiros da cultura, né? Tem várias correntes, né? Tem várias vertentes culturais nesse livro. Eu acho que tudo que tem de bacana em Brasília, tanto a sujeira que está debaixo do tapete, como as fotos bonitas também, que é o céu de Brasília, tem nesse livro. Legal. O livro vai ser lançado no dia 29 e já está na Jornal da Vareja, né? Exatamente. Olha, e muito obrigada pela nossa entrevista, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado. Obrigada. A corda Brasília vai ficando por aqui. Outras notícias da cidade você vê logo mais, ao meio dia e meia, no Jornal Local, primeira edição. Fique agora com o programa Brasília Animada. Pra você, uma ótima quinta-feira e eu te espero amanhã.